Olá, quem nunca pensou em deixar o Brasil? Recomeçar a vida num novo lugar, nova língua, novas pessoas, recomeçar do zero. Deixar esse país que a gente tanto ama para uma nova aventura. Não só meros mortais, como muitos artistas já pensaram nesse dia, nessa possibilidade e alguns até já foram embora, já deixaram as terras tupiniquins para recomeçar a nova vida. Confira seis personalidades. Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, um dos casais mais lindos do Brasil, deixou o país e hoje mora lá nos Estados Unidos. Eles frequentam ainda, vêm para eventos profissionais ao Brasil, mas residência fixa com os dois filhos, só lá agora na terra do tio Sam, que sejam felizes onde eles morarem, são lindos. Número dois, ela, Nívia Stelman, um dia já revelou que sentia muito medo de andar pelas terras cariocas, pelo Rio de Janeiro, apesar de amar muito, ela já fez essa revelação. Um dia resolveu partir e hoje está morando também lá na terra do tio Sam, mas lá na Flórida. Levou a família completa, de vez em quando ela volta ao Brasil para eventos profissionais, mas residência lá nos Estados Unidos. Número três, Flávia Freire, jornalista da Globo, já na bancada, chegou a apresentar o jornal hoje, participação no Jornal Nacional, participação em vários programas jornalísticos da Globo. Já era uma figurinha bem conhecida quando, de repente, resolveu ir morar em Portugal. Na verdade, não foi ideia dela, mas o seu marido, o português Miguel Roquete, foi convocado a retornar e ela seguiu junto. Número quatro, ele, o mais dramático da grande família, Pedro Cardoso, acabou o contrato com a Globo, depois de muitos anos, tentou emplacar alguma coisa na TV brasileira, não conseguiu e resolveu deixar o Brasil, resolveu recomeçar a vida lá em Portugal, o eterno Agostinho, quem não adorava ele, mas agora só lá em Portugal. E, fechando nossa turma, ela que é linda, Tayla Ayala, atriz, deixou o Brasil e foi morar lá nos Estados Unidos para aperfeiçoar o inglês, também para aprimorar o trabalho como atriz e lhe rendeu bons frutos. Tem voltado ao Brasil para gravar filmes no cinema e também lhe rendeu grandes parcerias lá nos Estados Unidos, que somente ela ganhou. E aí, você também pensa em deixar esse país? O que é que você acha das celebridades, das pessoas que já têm uma vida organizada aqui e resolvem ir embora? Você iria também, recomeçar do zero, com a nova língua, ser imigrante num país diferente do nosso, cheio de culturas diferentes? Para que país você iria? Muitos brasileiros estão indo para Portugal, Estados Unidos, Argentina. E você? Qual país você gostaria de ir? Deixe nos comentários, a gente quer saber. Bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.